Fala rapaziada do canal, aqui quem fala é Ângelo Andrade, sejam todos bem-vindos, aqui é o Quebrando a Banca, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e clique no sino para receber as notificações e assim que eu postar um vídeo você vai recebendo seu smartphone, seu notebook, computador, tablet, enfim, de onde você nos acompanha, beleza? Então vamos lá, vamos para as dicas do dia, teremos 5 jogos prontos aqui para vocês, vou falar rapidamente sobre os jogos, tem alguns que não estão aqui na relação, mas que eu vou falar aí quando soltar os jogos prontos. Lembrando, se você quiser ser VIP e receber nossos palpites exclusivos, estamos no mercado desde 2017, pois é, uma das primeiras consultorias aí no meio das apostas e estamos aí até hoje com muito estudo, trabalho para vocês, beleza? Então vamos lá, o link está na descrição e também na descrição o nosso Telegram está disponível para vocês, tá? Estamos postando dicas todos os dias, lá tem 3 apostas prontas já e provavelmente teremos mais daqui para terça-feira durante a tarde aí, valeu? Vamos lá! Vamos fazer, teremos uma duplinha de over-gols aqui nos jogos da eliminatória da Euro, né? Sub-19, jogos de equipes que normalmente marcam gols, né? Suíça e Itália tem um retrospecto interessante, né? Futebol feminino, no modo geral, equipes europeias são jogos de over. A Holanda e a Espanha também, acredito, no jogo de over. A Espanha é muito favorita também. Tem que ter 24 gols marcados em 3 jogos, pois é, muito relevante, né? Jogou contra a Romênia, né? Jogou contra a Portugal também e venceu e venceu bem demais. Então, beleza? Acima dos e-mails, palpite dos dois jogos. Portal e Wigan, Wigan que vem forte para o acesso para a Championship, lugar de onde nunca deveria ter saído na Premier League, equipe tradicionalíssima e que durante muito tempo esteve presente na principal liga do mundo e está aí em busca desse acesso, né? Primeiro lugar, atualmente, MK Downs e o Rodehan e também o Plymouth, que durante muito tempo foi líder, estão ali brigando pela liderança, né? Última rodada, o MK Downs acabou tropeçando. Então, jogo muito importante para o Wigan nessa reta final, até porque ele tem dois jogos a menos que o Downs e o Plymouth e tem seis pontos do Rodehan, que tem a mesma quantidade de jogos, 40 a 40. Então, jogo de suma importância, já que o Battle está em 17º, eu não acredito que caia, não corre grandes riscos de rebaixamento. Acredito, então, que o Wigan para vencer, perdão, seja uma boa. E aqui, rapidinho, Bayern de Munique e Vítia Real, jogo total favorável ao Bayern, né? Jogo de ida 1x0, o Vítia Real teve algumas chances que não conseguiu marcar, isso pode pesar demais nesse jogo de volta e acredito que o Bayern pressione, 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 assim como foi após o gol, só que precisará ser um pouco mais criativo. Já aqui no jogo de ida, mesmo com a derrota, o Bayern não jogou bem. Mesmo com a derrota, não, mesmo com o domínio pós-gol do Vítia Real, não jogou bem. Inseriu muito espaço na parte criativa, não conseguiu romper o sistema defensivo que o Emery montou a favor do Vítia Real. Então, acho que vai precisar de um pouco mais. Mas na Aliança Arena é sempre mais complicado, 1x0 ficou barato para o Bayern e agora é hora de cobrar com juros. Real Madrid e Chelsea, 3x1, jogo histórico do Real Madrid no jogo de ida. Benzema fazendo o hat-trick fantástico. O Chelsea que teve algumas oportunidades também e não conseguiu aproveitar e agora precisará reunir todas as suas forças para reverter e precisa pelo menos de dois gols para levar a partida para a prorrogação. Lembrando que não tem mais o critério de gol fora de casa. Então, se vencer por dois gols de diferença, o Chelsea garante, seja ele qual for o placar, o Chelsea garante a vaga, a vaga não, a prorrogação e se vencer por três, garante a vaga para a próxima fase. Beleza? E os palpites vou soltar agora, jogos prontos, que ótimos, estamos tendo ótimo aproveitamento por aqui. Vamos lá, acima 2,5, Holanda, Espanha, Itália e Suíça, 2,54 a odd. Uma duplinha das Champions para vocês. Acima 2,5, Bayern e Villarreal e ambos marcam Chelsea e Real Madrid. O Pamecano para dar mais de 88,5 passes. Eu vou buscar a estatística aqui rapidinho, mas... Esse over dele vem batendo constantemente, tá? Bateu... Nas últimas 3, 7 partidas, esse over bateu em 6, tá? E o que não bateu foi contra o vídeo real, mas eu mandei aqui o over dele em 72,5 e bateu também. Ou seja, batemos a linha que abriu na última fora de casa e temos tudo para bater essa aí também. Então, no histórico recente, a única que não bateu é essa linha atual. Foi a que a gente fez semana passada, mas que a gente teve win. E espero que hoje, nessa terça, seja do mesmo jeito. Essa aposta fica na aba jogador, tá? Jogador lá embaixo na Best 3,5 tem a opção. Uma duplinha aqui da Libertadores. Boca Juniors e Palmeiras para vencer no intervalo. Enfrentam adversários bem fracos. E acredito que as equipes têm tudo para vencer na primeira parte. E, para fechar, o Igam para vencer o Burtle. Acho que é uma boa e o motivo eu já expliquei. Valeu? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve aí no canal, deixa o like, manda para os amigos aí. Dá essa força. Também entra lá no Telegram para dar aquela motivada. Valeu, tamo junto e é nóis.